Bom dia, boa tarde, boa noite. Fique agora com o resumo de Um Lugar ao Sol, segunda-feira, 31 de janeiro. Paco e Helena descobrem que Mel mentiu para eles. Nicole fica desconcertada. Quando Paco invade sua casa para retirar sua filha, Cecília fica sabendo da separação de Breno por Rebeca. Cecília então vai visitá-lo. Javi convida Inácia e Anderson para morar com ele e Yasmin e Francisco. Stephanie invade a casa de Santiago, exigindo a Bárbara devolva tudo que Santiago deu a Érica. Felipe e Bela cuidam de Cecília, que está embriagada em uma festa. A Cecília toda vez que dá alguma coisa errada, ela vai para uma festa, bebe, bebe, bebe e fica loucona. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e continue ajudando o nosso trabalho.